Cadê você? Cadê? A vida passa como um raio, meu parceiro já citou Não é em novelas, teatros que narram a dor Ou amor nos corações dos terráqueos periféricos Seja no sul latino ou no norte do hemisfério Meu clero, meu clã, minha cláusula é única Cantar e glorificar por justiça sem ter culpa Matar o Osama Sandã, prender o Pinochet Mas o Collor e o Maluf ainda enganam você Quer ver a TV? Quer distrair a mente? Mas amanhã tá sonhando em querer tudo que ela vende Cê não entende que nossa proposta no fundo é a mesma Ao menos salário digno e rango na mesa Pros pobres, porque os nobres querem que se foda a nossa arte Se nossos irmãos tão morrendo no crack E você tá aí, nessas de ser rap e pop Tentando atingir quem? Não sei Um dia passeou nos jardins e viu Que as ruas tão fechadas e os caras não andam de fuzil Que nem nos morros de capuz e na favela Porque trabalhado a maçã no barro pra no fim do 2D O din-din do aluguel, lápis caderno da filha Ao contrário de você que só pensa e pôr em rimas Você dizia que amava o rap como eu Que o hip hop na sua vida era tudo como eu Que a rua era nóis, liga nóis como eu Diz pra mim então qual foi a curva que você se perdeu Você dizia que amava o rap como eu Que o hip hop na sua vida era tudo como eu Que a rua era nóis, liga nóis como eu Diz pra mim então qual foi a curva que você se perdeu Você dizia que amava, que o bagulho era sua vida Volta e meia criticava o sertanejo e a mídia Que era tudo porcaria, popstar pré-fabricado Que era fácil com dinheiro fazer sucesso nas artes Que a fita era mil graus, tinha que ser revolução Que nossas letras eram livros pra quem tava na prisão Ou no mundão, manipulados pela merda do sistema Você virou aranha enrolada na própria teia Lembro bem de New Era Air Force Escutava DJ Z, Doc, Dreezy e Bonnie Que amava Tupac, que big era tudo Que o Racionais era foda, era o melhor grupo do mundo Lucros até tem hoje, mano, eu não nego Com um olho é fácil ser rei terra de cego Quem te viu, quem te vê, eu posso te chamar de baby Hoje seu rolê é cantar pra boy em festa rape Você dizia que amava o rap como eu Com hip hop na sua vida, era tudo como eu Que a rua era nóis, liga nóis como eu Diz pra mim então qual foi a curva que você se perdeu Você dizia que amava o rap como eu Que o hip hop na sua vida, era tudo como eu Que a rua era nóis, liga nóis como eu Diz pra mim então qual foi a curva que você se perdeu Mas não me atrai esses fãs que eram fãs do rei start Rima internet com nerd, acha que são pistas E são mais os ticanos, viva Laraza Gangsta Meu rap é de mano e sozica pra quem duvida De atitude na rua, na cadeia, onde for Conhece logo o barato e o bagulho é tristeza e dor Haha, B.O. que não me mata, fortalece Selva de pedra é playground pra nós que conhece E o mesmo sol que aquece a pele vai vendo É o que faz nuvem chorar em dezembro Lembro quantos versos, poesias por nós recitados Pelos programas de auditórios ignorados Claro, vão dizer que é fácil falar Querer tá venda quando ninguém quer comprar Nossa história por si própria contesta São mais de uma década cantando rap pra favela Você dizia que amava o rap como eu Que o hip hop na sua vida era tudo como eu Que a rua era nóis, liga nóis como eu Diz pra mim então qual foi a curva que você se perdeu Você dizia que amava o rap como eu Que o hip hop na sua vida era tudo como eu Que a rua era nóis, liga nóis como eu Diz pra mim então qual foi a curva que você se perdeu É isso mesmo meus parça, pode acreditar Realidade cruel, 2000 e sempre no ar É desse jeito, essa foi feita pra todos aqueles Que direto ou indiretamente traíram nossa cultura O hip hop, o rap nacional É assim que é e assim será Diretamente dos calabouços do ódio Aham